A Corregedoria Nacional de Justiça realiza até amanhã a Semana Nacional do Registro Civil. A ação é dedicada à emissão de certidões de nascimento à população socialmente vulnerável. E aqui em Teresina acontece no Complexo Cultural Clube dos Diários. Edna Maciel tem mais detalhes. Quem passou em frente ao Clube dos Diários viu a grande movimentação logo nas primeiras horas do dia. Na fila do lado de fora e dentro do teatro, as pessoas se aglomeravam e mostravam a senha para o atendimento. Alguns chegaram de madrugada. Desde 4 horas. E aí, há quanto tempo você não renovava a certidão? Já está com... Desde o tempo que eu nasci que eu tenho certidão, eu vou renovar agora. Pelo pouquinho ainda. Mas vale a pena para renovar? Vale a pena. É para renovar a certidão de nascimento do filho. Qual é a tua senha? 183. Então ainda vai esperar um bocadinho, né? É. Mas hoje tirou a folga para fazer isso. Foi só para resolver isso aqui. Não tem outra coisa, viu? A Ação Nacional, que tem como objetivo emitir certidões de nascimento e renovar o documento à população em situação de vulnerabilidade social, atraiu muitas pessoas, entre elas cadeirantes e idosos até o local. Mas nem todos puderam ser atendidos hoje. Não, consegui não, porque diz que já encerraram aí sim. Um negócio desse aqui era para ser por um tempo indeterminado, que é o tanto de gente que tem. E a demora, aí deixa o jeito aí, fica complicado. Diariamente foram distribuídas mil senhas. O atendimento ainda vai ser feito amanhã. Mas atenção, apenas 300 senhas serão distribuídas. E o atendimento vai até o meio-dia. A nossa capacidade de logística de atender na sexta-feira são 300 pessoas. Vão fechar o sistema, a gente precisa se organizar para enviar os dados, para nada ficar pendente de um dia para o outro. Aqui o objetivo do programa, do Registe-se, é a renovação da certidão de nascimento ou casamento. Você precisa apenas trazer a cópia para mostrar, ter um CPF e ter um e-mail válido. Porque se a pessoa vier com o e-mail, a certidão vai diretamente para o e-mail. Se ela não tiver um e-mail válido, aí ela vem buscar posteriormente. Bom, é isso mesmo. Uma ação interessante, importante e necessária para a emissão do primeiro registro. Também para a renovação. A gente sabe que o cidadão que não é registrado é um invisível para o Estado. Perde direitos, não entra na contagem para determinados projetos, programas. E muitas pessoas só precisavam de uma assistência como essa. Um esforço maior para conseguirem com mais agilidade e melhores condições a emissão do registro civil.